São Bento do UNA Pernambuco São Bento FM, notícias, a informação mais perto de você A partir desse instante, entra no ar São Bento FM, notícias, a informação mais perto de você São Bento FM, notícias, a informação mais perto de você Notícias, jornalismo de verdade Jornalismo, cúltica e eficácia Doze horas e quatorze minutos, doze e quatorze Começa agora mais um programa São Bento FM, notícias Eu quero pedir permissão para entrar em sua casa com mais um programa informativo Trazendo informação de São Bento do UNA e região Hoje é dia dezenove de setembro de dois mil e dezesseis Eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês que estão ouvindo o nosso programa Em qualquer ponto da cidade Vocês que estão assistindo o nosso programa nesse momento Com o meu amigo Jominho, que está assistindo lá na Pimenta Com o meu amigo Genesi, lá na ONU do Simão E é nosso diretor de programa, vai estar retransmitindo o programa da gente aqui E compartilhando pelo Facebook Então você, pelo Face, Zé Mota Valença Ou pelas ondas da Rádio São Bento FM Que está ouvindo o nosso programa Ou assistindo o nosso programa, ouvindo e assistindo ao vivo Obrigado, vamos começar Mais um programa líder em audiência E pra começar Eu quero agradecer O carinho da audiência de todos que estiveram comemorando conosco Esse dezoito de setembro Ontem foi nosso aniversário Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência Obrigado aqui a Brenna, a Morgana Que está assistindo o programa também aqui Compartilhando as fotos e nossa programação Obrigado e obrigado a todos Pelo maior aniversário que pude ter na minha vida A maior comemoração dos meus 32 anos A maior felicidade, a maior festa Foi ontem que fizeram pra mim Obrigado a todos os amigos e amigas A todos os parentes que nos desejaram um feliz aniversário Obrigado também a Terezinha, a Paloma Todo mundo curtindo aqui o nosso Facebook Ouvindo e assistindo ao vivo Boa tarde, Isaac Boa tarde, Zé Mota Boa tarde, amigos ouvintes da São BTFM Realmente, Zé Mota De início Parabéns Você que ontem completou idade nova Pra gente é sempre um orgulho Estar ao seu lado A gente que vem aí já há longos anos Caminhando junto Sendo aqui na rádio Sendo nos grêmios estudantis A gente está sempre ao seu lado Pra dar o suporte quando é necessário Pois é, e a gente já está aqui com o pessoal Participando O Alexandre está participando O Alexandre lá em São Paulo Meus amigos, boa tarde Boa tarde Gustavo está aqui também Gustavo Arantes Grande Zé Mota Obrigado, Gustavo Pra começar o nosso programa, Isaac No dia 18 foi meu aniversário Mas dia 16 Foi que ganhei o presente Porque dia 16 O governador de Pernambuco Paulo Câmara Esteve aqui Junto com o ministro das cidades O Bruno Araújo E esteve assinando a ordem de serviço Da barragem do governador Eduardo Campos Nós estivemos lá conversando Com o dono da empresa Ele entrevistou o dono da empresa A Getel E o secretário Tiago Noronha Do governo do estado E você passa agora aqui ao vivo Pra que a gente possa ouvir O que disse o secretário Tiago Noronha E o que falou também O nosso O nosso Amigo E dono da empresa A Getel Que vai Que é responsável pela obra Da barragem Você passa ao vivo agora 12 horas e 17 minutos Somente FM Notícias Porque o responsável pela obra Da empresa Getel O Maestro O Maestro Você acompanha o ministro A gente inclusive viu No assunto Você lá em Brasília Com o Zé Almeida Com a prefeita E também com o ministro E aqui você vem novamente Pra cá É um sonho de São Beduna A gente sabe que vocês Tem experiência nisso Mas qual os próximos passos Após a assinatura aqui? Boa tarde A gente conhece A importância da obra A fração Beduna A gente participou Junto ao ministro A garantia dos recursos Pra obra E agora Nós estamos na guarda A secretaria Tá elaborando Os detalhes do projeto Pra começar A gente começar A tocar a obra Então o mais breve possível Nós começamos a montar Acampamento da cidade Fazer topografia E começar os serviços Da engenharia Prontamente dito Tá pronto Pra ser chamado De filho de São Bento Depois dessa obra Já estamos pronto Estamos loucos Pra ser filho de São Bento Já Olha lá Essa da Getel Pra São Bento FM São Bento FM Notícias Com o secretário Tiago Meio Tiago Você acompanhou Os passos Mais importantes Dessa barragem Brasília E agora São Bento do mundo Com a felicidade Que você Tem em vir Participar Da maior obra Da história de São Bento E hoje A presença do povo Todo Na praça Junto Cantando Vibrando E você saber Que faz parte Dessa história É uma alegria Seu Zé Almeida Ela mesmo A partir dele Débora Segue os passos De Eduardo Como nós também Somos aprendizes De Eduardo Paulo Câmara Todos trabalhavam Com ele E fomos contaminados Pelo entusiasmo Que ele tinha Em realizar ações Em favor do povo De Pernambuco Em tocar De Pernambuco De Pernambuco A essa obra O período O período eleitoral O estado A obra pode seguir Normalmente Montar acampamento E os recursos Do governo federal Que vem Para o governo Estadual Não impede Nada De a obra Iniciar Já Agora É que a empresa Vai se preparar Montar Seu Acampamento Para dar início As obras E que eleições Municipais Não tem nada A ver Com paralisação De obra A obra Vai ter início Sim Nas próximas semanas Assim como disse O secretário Tiago Noronhas Pois é E tem mais gente Aqui ouvindo O nosso programa Evânio Almeida Está dizendo Eu sempre acreditei Everton Henrique Está dizendo Isso aí Zé Mota Xande Está dizendo Lá em São Paulo Manda um abraço Aqui para Fábio e Zé Carlos Trabalham comigo Rosimedes Adoro o programa Jéssica Fernanda Também ouvindo aqui A gente E mandando aqui Um abraço A gente está mandando Um abraço Para o pessoal Que vai participar Vocês podem ir dando A opinião de vocês Pelo nosso Facebook Aqui Que está sendo ao vivo Vocês estão assistindo E podem ir escrevendo Aqui Que a gente vai Vai passando As imagens Da programação Do programa Aqui ao vivo E a gente vai Mandando aqui Rosimedes Está dizendo Manda um beijo Para o meu filho Rian Ele adora vocês Estão assistindo vocês Aqui pelo Face Então um abraço Aí a Rian Também Pois é Então a barragem É realidade Nós estamos Na expectativa Da montagem Do acampamento Da barragem Vamos montar O acampamento Vamos Estar lá presente Vamos assistir E vamos estar Retransmitindo Para vocês O sonho Do povo de São Bento É ter Essa barragem Só que barragem Não é um barreiro Nem é um açude A Secretaria de Agricultura Junto com Alguns empresários Junto com Fernando Vilela Com Alípio Com Zé de Siba Com Zé Almeida Limparam e fizeram Centenas de barragens Por São Bento Mas pequenas barragens Essa barragem Ela tem Dezenove milhões De metros cúbicos De água Ele é maior Que o Gujão Maior que o Bituri Seis vezes maior Que o Gujão Maior que o Bituri Então Não é feita De um dia para outro De um dia para outro Por isso que demora Um pouquinho Genesi está dizendo Eita Zé Mota Moral Abrazado Não é feliz aniversário Se hoje Eu vou pagar o sorvete Quem está devendo o sorvete É Genesi Está aqui Ouvindo aqui também O pessoal da Pimenta Está dizendo aqui Estamos sempre ligados Abraço aqui O pessoal da Pimenta Então Se fosse um assunto Dezir pequeno Até eu e Isaac Mandei e Dássio Que chegou aqui agora Nos estúdios Daqui a pouquinho Vai estar conversando Com a gente A gente mandava A máquina e fazia Mas não é um assunto Pequeno É uma barragem É uma barragem Que vai ajudar muito No dia a dia De São Bento do Mundo No dia a dia De São Bento do Mundo Fernanda Abraço Zé Mota Sempre acreditei Está vendo aí Então obrigado Fernanda Ana Rosa Ana Rosa Lula Está assistindo Ana Rosa é filha Do ex-prefeito De São Bento do Mundo Filha do ex-prefeito É o Fremi É o Fegre Então Está junto Nesse sonho Também aqui Fernanda Um beijo Um beijo para Isaac O nosso professor Valdeci Filho Boa tarde Zé Mota Muito bom Parabéns Obrigado pelo aniversário O nosso Valdeci Professor Então o povo acredita E nós acreditamos E estamos aqui Para cobrar Para incentivar E eu quero Estar vivo Para dar um mergulho No açude Da barragem Sem sombra Pois é Então a gente Estive acompanhando E acompanhou As entrevistas Com o ministro O governador Os secretários E o dono da empresa A barragem Torna-se realidade Só o cego Só o cego Nunca é ver Independente do nível De política De lado A B ou C Isso aí não interessa A política hoje Hídrica É que Que a barragem Seja Seja concluída O importante O bom Para o povo De São Meduna Era que todos Os políticos Todos Estivessem lutando Estejam lutando Juntos Para que a barragem Saia E ora Se é realização De governo O De governo B Que vão Que nós Nosso povo Que nossos políticos Façam como Belo Jardim Quantas barragas Tem Belo Jardim? Tem três Três Não foi um partido Só que fez as três Verdade Um fez um O outro fez outro São Pedro Se cabe Mais Vamos fazer mais E a gente vai divulgar aqui E vai comemorar Aqui Jobim está dizendo aqui Zé Mota Isaac Estou Dividido São Pedro Notícias E na entrevista Aqui Tem gente mandando beijos Aqui para Isaac Guga Aqui tem mais Vai correndo aqui rápido Alexandre está dizendo Opa Temos que lembrar Isaac Grandes tempos Lá no Poço da Negra Na Salina Está lembrando aqui Levou um pouco Colé na Salina Pois é E Darcy também levou Então é isso E tem mais Nós Voltando ao raciocínio Isaac São Belo Jardim tem três barragens Porque os políticos se uniram Para fazer o melhor Que São Bento Osana Teixeira Estamos muito felizes Que fazemos parte Da região de Capoeiras Que também Oficiado Obrigado As grandes guerreiras Que trabalharam Os dois municípios Que lutaram por isso Valeu Osana Está vendo aí O povo está feliz O povo acredita Sem sobra de dúvidas E ressaltar também A importância Dessa barragem Agora para São Bento Já de início Agora para a nossa economia Quantos empregos Não vai gerar Agora de início Já com a construção E quando concluir A construção Da nossa Construção Da barragem Que ela encher Novas indústrias Com certeza Irão Se instalar também Na nossa cidade Trazendo Uma melhor economia Para todos Os São Bento Pois é Elza Andrade Está dizendo aqui Que é prima Dos meninos aqui Que são candidatos Infelizmente A gente não pode dizer o nome Por lei eleitoral Senão a gente é multado E eles também Mas ela está dizendo Que está em São Paulo E fica torcendo Para que dê tudo certo Aqui Manda um beijão Para os parentes Lá na Avenida do Espírito Santo A Elza E está torcendo Pela barragem também Um abraço a você E a todos Que estão Ouvindo o programa Está vendo aí O povo de São Paulo Assistindo aqui E ouvindo A nossa programação E torcendo Realmente É como a gente Já vem falando A nossa barragem Que vai dar início Já nas próximas semanas Independente De eleição Municipal ou não Porque o recurso Vem do governo federal Então nada Empata Que a nossa barragem Tenha início Deixar bem claro Para que uma ou outra pessoa Que queira Distorcer a história Dizer que não vai ter barragem Porque só pode ir Três meses antes Ou três meses depois Da eleição Isso não é verdade Porque os recursos Vem do governo federal Para o governo estadual Os recursos não Vem para o governo municipal Então não tem nada A ver com Com a campanha Certo? Então vai ter barragem sim Vai ter início Nas próximas semanas Assim que a empresa Getel Se instalar Em nossa cidade Pois é E a gente fica torcendo Para que tudo dê certo Tudo saia em paz E nos conformes E além disso A gente lembra Que a construção Da barragem Traz também os empregos Das pessoas Que vão trabalhar Na barragem Eu acredito Que muitas pessoas São contratadas De São Meduna Para trabalhar Engenheiros Arquitetos Eles trazem Com a empresa Mas muitas pessoas Pedreiros Serventes Trabalham E a gente torce aqui Para que tudo dê certo E no final A barragem É um sonho O Zé Mota Quando era prefeito Eu já disse aqui Volto a dizer Inaugurou A Compesa Que a água Da Compesa Pulou na caixa E o povo De São Meduna Vai mergulhar Na barragem Perdoe aí O governador Mas o povo Vai pular Porque a frente É grande Nós Nós Eu por exemplo Só a Capitão Gil Simpata Da gente Pular Lenda meu amigo Deixa tu não Matizando Pois é Doze horas e Trinta e dois minutos Doze e trinta e dois Aqui No relógio da matriz Do bom Jesus Dos aflitos Falando no relógio da matriz Eu quero agradecer O Padre Fábio E o Padre Jeová Ontem meu aniversário Eu fui almoçar lá Eu e Andrinho lá Almoçando A comida Do bom Jesus Então obrigado Ao Padre Padre Jeová Que conheci ontem O novo Padre Aqui de São Bento Junto Com o meu amigo O Padre Fábio E ainda fui visitar Mestre Mestre Eu não Mestre Não Mestre É um cachorrinho Padre Fábio Ah tá Eu visitei Mestre Falei lá Com o Padre Fábio Com o Padre Jeová Notícias De São Bento E de toda a nossa região Daqui a pouquinho A gente tem aqui Dacia tá aqui pra cadastro Os estudos aqui Pode ir Entrando aqui Que a gente vai destacar O maior e melhor campeonato De futebol de centro Da região De Pernambuco Tá aqui Dacia tá aqui Conosco Já Pra fazer um programa Aqui Então A gente vai destacando Aqui as notícias De São Bento E região Um homem foi assassinado A golpe de faca Em Bezerros No Agreste de Pernambuco Isaac Um homem de 42 anos Foi encontrado morto Nesse domingo Dia 18 Às margens De uma estrada De terra Na zona rural De Bezerros No Agreste de Pernambuco De acordo Com o Instituto De Criminalidade Que esteve no local A vítima apresentava Marcas Nas costas Provocadas Por golpe de faca Segundo informou A PM Autoria Em motivação do crime São desconhecidos O corpo foi levado Ao Instituto de Medicina Legal Em Caruaru E a Polícia Civil Vai investigar O caso Teve em Belo Jardim também Não sei Realmente Belo Jardim Teve um caso também Esse Bezerros Mas lá numa passeada Numa passeada Realmente Em algumas cidades Por aí As campanhas Se tornam um pouco Agressivas Tendo em vista Que um ou outro Você pode se falar Adversário Começam A tirar uma resenha Com o outro E acaba Aí chegando Aos fatos De ir A violência Pois é Pois é E eu acho que Tudo isso Pode ser controlado Pelos grupos políticos Já está aqui Os grupos políticos Leva a paz igual Política é como Religião e futebol Seu escolha E a gente tem que se respeitar Eu acredito que sim Também Zé Mota Porque na verdade Os candidatos Eles têm que ir A praça pública Para se Debater Projetos Para a sociedade E não Insultar Um candidato Ou outro Que isso Faz com que Os seus eleitores Também vá Insultar Os eleitores Registrados Chegando A tal violência Pois é Em Lajedo Também um serralheiro De 17 anos Foi morto ativo Na noite desse domingo Na Gachiqui de Pernambuco De acordo com a polícia militar O crime ocorreu Durante um comício O adolescente Chegou a ser levado A um hospital Mas não resistiu Aos ferimentos E morreu Ainda Segundo a PM O jovem foi atingido Por três disparos De arma de fogo A polícia Ainda não tem informação Da autoria E motivação Do crime O corpo foi encaminhado Para o Instituto de Medicina Legal Veja Lajedo Um assassinato E um evento Político Em Belo Jardim Também O cara levou Uma facada Uma moto Bateu Na outra Na traseira Da outra E o da frente Caiu Discutiram Discutiram Na polícia Os jovens Foram em casa Pegaram uma faca Um revólver Deram uma facada No pescoço Do cara Ele foi socorrido Mas morreu No hospital Então política passa Política é só um momento Um momento De discutir Debater Antes de discutir Debater Cada um Acha O melhor E vota Mas tem que se intrigar No vizinho E debater no vizinho E na mulher No primo No irmão Ficar todo mundo intrigado Que política passa E as amizades Ficam Pra começar O nosso assunto Do futebol Aqui já são 12h36 Um ex-presidiário Foi assassinado Após tentar matar A companheira em Jupi Um homem foi assassinado Na noite de sábado Ao tentar matar A esposa De acordo com informações A polícia Militar Lá o Denilson 29 anos Tinha ido É Ido Até onde a mulher Estava Tentado matar ela Pra defendê-la Dois homens Teriam barrado Da ação Do Melianto Aí foram esfaqueados Um foi lesionado Na mão E o outro No abdômen As vítimas foram Socorridas Pra unidade de saúde Claudinho De Teixeira em Jupi A polícia militar Foi acionada Dando início Às doenças Que resultaram Na localização Do Melianto Do jovem Ele apresentava Diversas lesões Provocadas por faca Peixeira No pescoço E no peito Foi socorrido Em estado grave A emergência Do hospital regional Do Moro Em Garinhões Recebeu os primeiros Socorros Precisou de escolta Policial Para ser transferido Para o hospital regional Claudinho Passou por cirurgia Não resistiu E morreu Perdoa Realmente Zé Mota A violência Gera violência E aí Ao Matar a sua esposa Quando os dois Outros tentaram Socorrer Acabou Entrando também Já nessa violência E depois A morte É consequência De tudo Que iniciou Entre ele e a esposa Pois é Doze horas E trinta e oito minutos Boa tarde Boa tarde Tácio Tá aqui agora ao vivo Também cadê mais pra cá Exatamente Acabei de estudar aqui Dá a ser Mais sorte Agora tá aqui Ao vivo Na nossa rádio São Beto FM E vamos falar agora De futebol O maior campeonato O maior campeonato De futebol de centro Do Agresto e Pernambuco É na Arena Terezinha Manso Já tem resultado Tem liderança E tem time goleado O vivo Atua campeão Com resgate Em frente Com a equipe do GL É um clássico Em São Beto hoje É Resultado de dois a dois Muito público É Depois tivemos APF E Galorote Onde o Galorote Conseguiu fazer Uma boa partida Vencer por três a zero Equipe do APF A gente tem uns dados aqui Matinho Pra passar o resto dos jogos Mas Eu acho que é interessante E foram trinta e quatro gols Em oito jogos A média foi quatro vírgula um Tivemos trinta e quatro cartões Amarelos e um vermelho Apenas um vermelho Que foi nessa Uma partida da equipe Passou de novo E Matinho A gente É Conversando entre os Os organizadores A gente elegeu A gente vai sempre fazer o seguinte Elegeu A melhor equipe da rodada E a gente conseguiu Elegeu o Galorote E Até o próprio Diretor Raul Falou que nunca tinha visto O Galorote jogar Como jogou Na estreia da Arena Teresinha Manso E isso também Fez refletir no resultado Da O Campeonato Pernambucano De Fute 7 O Galorote foi consistente Os dois tempos Coisa que nem uma equipe Até os que golearam Por 6 a 1 A equipe da portuguesa Não conseguiu fazer Os Galáticos Então o Galorote mostrou Uma No primeiro jogo Uma boa consistência No primeiro e segundo tempo E a gente Elegeu o Galorote Como a melhor equipe Da rodada Nesse início de campeonato Xando está dizendo Grande daço filho Um abraço Saudade do Cururu Xando está em São Paulo Xando A gente tem um grupo aqui Xando faz parte E fazia parte do Cururu Quando eu estava aqui E O Cururu agora Só joga Jogos amistosos E torneios Você não me contratou Para o Cururu aí A gente não joga Mais campeonato A ideia do Cururu É diversão Não é Praticar exatamente Do Fute 7 Hermet Almeida Está ouvindo Nosso programa Assistindo aqui Pelo Face também Então o Laço E o time que meteu 6 Então o Galorote Ficou melhor Tecnicamente Tecnicamente O Galorote Mostrou um bom futebol No primeiro e segundo tempo Foi consistente Manteve o toque de bola Rapidez Nas trocas de posição Que é o Fute 7 E a gente Observando Foi melhor Os Galácticos Quando conseguiram vencer A equipe da Portuguesa Para o 6x1 Foram mais Tanto pelo mau futebol Da Portuguesa Apresentado A gente não sabe O que aconteceu Que a Portuguesa Sempre é um time Bem trozado E sempre dá trabalho Às grandes equipes Mas na estreia Acho que o nervosismo Ou até a qualidade Dos Galácticos Também Que tem uma boa equipe Fez com que o placar Fosse tão elástico Fiquei até admirado Porque eu também Concordo com você A Portuguesa Sempre faz um Um bom time E a gente tem aqui Os resultados Vamos lá No dia 14 do 9 A gente Deu sequência E os Cachaças Enfrentaram a equipe Dos Bebinhos Aí eu faço Cachaças e esses Bebinhos Quem gostou Foi a Pitu E os Bebinhos Surpreendendo todo mundo Venceu por 3x2 A equipe do Cachaças No segundo jogo do dia Os mais Goliaram a equipe Do Assunto Novo Por 4x2 Tanto é que você comentou Aqui Assunto Novo Com uma boa equipe Surpresa também Mas os mais Jogaram muito mais Que Assunto Novo Acho que pelo nervosismo Também Assunto Novo Não conseguiu fazer As jogadas Assunto Novo é um time Assunto Novo é a base Do Gama Gama, Milho Branco Assunto Novo A região ali Vem toda Tá todo mundo Só não tá Isaac Que tá com o G Os Galácticos Golearam a Portuguesa Por 6x1 Aí a gente Não entendeu Como foi que a Portuguesa Levou esses gols Até trocaram o goleiro Começou com o Rodrigo Depois foi o Zé do Pombo E continuou a chuva De gol da equipe Dos Galácticas Rodrigo levou quantos? Foi 3x3 Cada um levou 3 Ah foi? Ah Isso foi tentar difícil Isaac Isaac O Zé do Pombo Na Barra De onde foi demitido O treinador O treinador era Marcel de Samin lá Eu sou treinador Capitão e dono do time Piloto E camisa 10 Piloto jogou? Jogou Piloto que foi surpresa O Bolé jogou O Bolé jogou O Bolé jogou e levou o amarelo Como sempre Mas lá O Moamba venceu o jogo Continuando O Chelsea O Chelsea ganhou Para Santa Cruz Da Jurobeba 3x0 Resultado que Só 3x0 Foi O Chelsea O Chelsea relaxou Começou jogando bem Mas depois relaxou E manteve só o placar Destaque do Chelsea Amaral Amaral Bom chute Bom passo Qualidade de passo Que sempre teve Fiz a equipe movimentar Junto com o Elton Deixou de tomar cartão Mestre É Deixou de reclamar Carro arbitragem Que é alguma coisa Que a gente devia fazer Sempre com o Zóssato Mas esse mesmo O difícil é que eles O problema deles É arbitragem Se eles esquecessem Os juízes E a gente está Está tentando Tirar a cabeça De jogadores Com punições Dentro do campeonato O atleta que for Peitar juiz A não ser o capitão Não deixa nem peitar É conversar com o árbitro Vai ser amarelo E assim vai E assim até Ser expulso Punido Na sexta-feira O Beira Rio Infantou a equipe do Muamba A estreia do Muamba Também uma equipe bem falada 2x1 Para o Muamba O Beira Rio Deu um trabalho ao Muamba Deu uma suadinha lá no Muamba O Muamba Com uma bela equipe Soube segurar Ali nos momentos cruciais O Marcel fez uma bela partida Também Foi E o craque Foi E a gente Deu como destaque Da partida Tinha Marcel E tinha Se eu não me recordo agora Era o Beira Rio 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 Fez o gol de esquerda Viu Tabelando com o centroavante E conseguiu fazer o gol de esquerda E a gente deu a Beira Rio O destaque do jogo Pelo contexto Pela marcação Que o Beira Rio A gente sabe que ele Deu um bom marcador E a saída de bola Que ele melhorou um pouco agora Começou a dividir Ali na cabeça da área Começou a fazer esse jogo O jogo não empataram O goleiro Zimar Fazer o... É o Dois Corrinhas? Zimar... Confundi agora Zimar é do... Do... Do Real Madrid É o... Se eu não me engano Agora eu não me recordo bem Mas o goleiro do Real Madrid Foi o que fez o destaque do... Na Escolhinha não empatar o jogo Quem jogou bem na Escolhinha? O craque pra mim deles É o filho de Geraldo Zapadeiro Que eu senti como bebê E é meu aluno Emerson lá nos Terceira Foi o craque Não é aluno dele aí Não, mas eu não Contribuo não Mas ele é bom É, conhecido como bebê É bom de bolado Isso sempre fala deles Isso Tem um menino também Aqui do Santa Afonso É O Estatu O Estatu é O Estatuzinho Jogou também É, Van Van, que é um zagueiro A promessa Van, zagueiro Você coloca ele na frente Ele vai jogar tudo É Tem um irmão Pelo de Isaac Doze horas e quarenta e cinco Daniele Souza Tá dizendo aqui Alô, Mottinho Alô, Daniele Um abraço Pra vocês aí A gente teve na casa do Daniele Esse final de semana Um abraço Agora me diga uma coisa Darcy e Isaac Por que que o Moamba Deixou de ser um dos grandes times Inicialmente Porque o Moamba O primeiro adversário Do Calaronte Foi o Moamba O primeiro Depois veio GLM Veio Veio ABF Veio Resgate Chelsea Vem depois Mas o Moamba Ele é da época Dos dinossauros Mas deixou outros grandes Assim, eu acho Porque veja Não é que eu acho não Os números dizem Nos campeonatos Surgiu Chelsea Surgiu mais Surgiu Resgate Já foi campeão O GLM Né O E o Moamba Parece que nunca Por que que no campeonato O Moamba Não consegue jogar Isaac Dasso Olha E tem grande jogador Das competições Que eu organizo Até agora Quatro Quatro com essa O Moamba Jogou dois campeonatos Um foi Vista de Lanterna Conseguiu perder Para a Portuguesa Aquele clássico lá Que você lembra Que a Portuguesa Massa O Moamba E o outro Acho que eles não terminaram Porque acho que a competição Não terminou Eu não organizei Essa foi a do Galorota Aqui Eu não lembro Não sei se lembram E assim Eu acho que o Moamba Era como É como se fosse um cururu Eles participavam Das competições Sem Sem querer Participar das oficiais Campeonatos Que é um time de far Um time que gosta mais De Feito entre amigos E Impressionado Para disputar Essas competições Vinha pensando Que o campeonato Foi uma pelada E aí Não conseguia chegar No objetivo Que era ser campeão Ou nas finais Pois é Olha Vitória Tenor Está assistindo Nosso programa Dizendo assim Um abraço Motinha Toi Maceio Assistindo o programa Evandro Vieira Está parabenizando A gente Parabéns pelo programa E João Paulo Está retificando Você Está dizendo São 23 cartões amarelos João Paulo É nosso diretor De programa No programa esportivo Também E é um dos grandes Esportistas João Paulo Junto com o Dássio É um dos caras Hoje É uma das personalidades Que não pode estar fora Das organizações De evento Ele não gosta Nem de aparecer muito No rádio Fica até com vergonha A gente falando Mas nos bastidores Dizendo aqui Dássio sabe A importância De João Paulo Na hora de A documentação Da portuguesa Por exemplo Às vezes atrás É qualquer time Manda para ele Em cima ali Coisa que Outra pessoa Ia fazer Tinha que ser Com quatro dias antes Ele faz No mesmo dia Ele é Sensacional É uma das personalidades Um cara Que nos ajudou muito O campo Futsal Teve a nossa participação Teve a organização E o campeonato Para o Dássio Com peito Força e coragem E com o João Paulo Que saiu Dia de domingo Mesmo tendo que ir De manhã Para fazer E organizar E estar lá Presente Então João Paulo Por isso que o campeonato É o maior campeonato De futebol De sete da região Realmente O trabalho que João Paulo Vem fazendo Ajudando Que uma hora Ou outra Um participante Não está apto A ir por Outros compromissos E João Paulo Vem dando realmente Esse suporte A Dássio Deu suporte No campeonato de futsal A gente via que Praticamente Todas as partidas Ele estava lá Dando esse suporte Voltando à primeira pergunta Zé Mota Sobre a equipe Do Muamba Aquilo mesmo Que dá A equipe Que tem É uma equipe Entre os amigos E aí Quando surge Uma competição Ela não busca Se reforçar Ela vai Com os jogadores Que realmente Já vem jogando Ali entre amigos O time Que é formado Para participar Para se fazer Farras E aí Eles não almejam Buscar os títulos E sim Estar participando Das competições Com aquilo Que eles têm De melhor Que é a amizade Pois é Caique está dizendo aqui Lembra aí Que o Galaroto Ganhou outro De gol E houve Dez gols ontem E Caique fez Dez gols O leão do nosso Então o Galaroto Ganhou e ganhou bem Depois que Isaac Saiu Parece que Engredou Caique está aqui Parabenizando a gente Pelo programa Luiz Paz Zé Mota Um abraço Eu não posso dizer Luiz Paz aqui Não Mas pode Que eu não sou candidato Meu vereador Eu não sou candidato Eu posso Valeu Luiz Um abraço Para você O Galaroto Por que é que o Galaroto Só vence Bem Joga melhor fora Do que em casa Aí a gente tem que ver Com o Isaac Mas na minha opinião Eu acho que é o seguinte A pressão Nem do diretor Nem do técnico Entre os jogadores mesmo A responsabilidade De você representar Aquela arena Que é ali o Galaroto E a cidade São Beto Joga melhor assim Joga melhor Pelo Pernambucano Do que o campeonato Da cidade O Galaroto Nunca Para mim O Galaroto É o terceiro ou quarto Favorito Para ganhar o campeonato Jogando em casa Já no Pernambucano Está no esporte direto O esporte Não pode ver A camisa do Galaroto Que hoje eu estou Com a camisa do Galaroto Mas não pode ver O esporte Não pode ver o Galaroto Não Joga de igual para igual Agora quando joga aqui Perde até para a portuguesa Da Rua da Alegria É porque o jogador relaxa? Eu não Eu acho que é Porque todos em São Beto Do mundo não se conhecem Todos Então as equipes Que vai jogar Contra o Galaroto Conhecem O Ninho conhece Caique conhece Júlio conhece Então É a maneira de cada um jogar Eu acho que A questão do Galaroto E até de outras equipes Os resultados são Mais relaxos Do Pernambucano Não é porque as equipes Do Pernambucano Não tem qualidade É porque aqui em São Beto A gente tem muita qualidade Entre os jogadores Então como todos Se conhecem Fica difícil Você Fazer uma jogada Diferente Porque o cara Já lhe conhece Sabe como é que você joga Traito está assistindo E assistindo Um programa Da farmácia Ipermeda Estou aqui Traito Nossa Travante de São Beto Ele todo nem parou É Traito Vou levar ele para rodar Alegria um dia Antes dele aposentar Agora esse nome Não é que você conhece Como é esse nome da Lenda? Você não sei Não é? É Covere É Covere Está dizendo aqui Programa top De São Beto do mundo Você é Douglas Douglas? É Douglas Piloto É a marca Vou fazer a propaganda Agora Pode fazer É a marca De produtos De cabelo Pois é Falando em propaganda Que eu não passei aqui Deixa eu passar a propaganda Que é dois minutos Vou dizer que A propaganda aqui Eu tenho que lembrar Da Sorveteria Selecta De Heraldo Da Sorveteria Que O Heraldo O Dazio está comprando Um gelo lá agora Um gelo na hora Da Farra Na hora das caminhadas Dos amigos Que a rede faz O açaí Tem lá na Sorveteria Agora Sorvete E milkshake Só na Sorveteria Selecta Que agora estão assistindo A gente Estão ouvindo e assistindo É na Sorveteria Selecta Além disso Tem 31 anos de qualidade A Sorveteria Selecta Ali na frente Da rodoviária De São Beto do mundo E da linda Confecções Que vem da camisa Do time do coração Do Corinthians Da cidade de preto Hoje Que perdeu Para o Palmeiras De 2 a 0 Do Esporte Que não ganha para ninguém Do Santa Cruz Que perdeu também Está ruim para o Pernambuco Então Lá em Dareta Confecções Camisa de 90 Lá é 30 reais Camisa do time É 30 reais Se com o paixoteiro Ganha o meu Roupa de 200 É 90 90 é 30 Só em Dareta Confecções E Tem também aqui A propaganda É o apoio cultural Eu estou aqui Com a gente Dá para passar É um bom táxi De Luciana Tortas Na hora de fazer O bolo para a festa Lembra lá de Luciana É lá na rua Luiz Gonzaga Número 43 No loteamento Sete irmãos Tem bem casado Tem morango Outro meu aniversário Recebeu o bolo de Luciana O bolo de Luciana Tortas Na rua Luiz Gonzaga Na hora de fazer festa Dos convidados Dos amigos Da recepção Não vai comprar Não vai comprar Esses bolos por aí Feitos de qualquer mão Só em Luciana Tortas Lá no loteamento Sete irmãos Doze horas e cinquenta e três minutos Aqui na São Bento Voltando ao assunto do Galorote A equipe do Galorote Realmente Tem uma facilidade Maior de jogar No pernambucano Pela vontade De representar São Bento do Una Fora da nossa cidade Então a equipe Entra realmente Com bem mais vontade De que jogando Em São Bento do Una Coisa que Deveria sim Também em São Bento Demostrar Que para estarem No pernambucano Tinha que Estar no topo Também de São Bento do Una A vontade De que ser Ainda maior Porque Vencendo em São Bento Vencendo em São Bento É A razão Para estar jogando A competição pernambucana Como é que você Disputa um pernambucano E termina o campeonato local Sempre em quarto E sexto lugar Então é bem interessante sim Que a equipe Tenha uma boa O interesse Pelas duas competições Se está participando Aqui em São Bento Que vença também A competição do São Bento Agora Eu pergunto a vocês Está no Gelima ainda? Vocês são treinadores E vocês foram jogadores E treinadores do Asa Não acontece com Galarote e Gelima O que acontecia com o Asa? Porque pode ser também Que todo mundo quer dar No Galarote Tem isso A segunda coisa É o cara jogar Contra a Portuguesa Da Rua da Alegria Outra coisa É o cara Quero jogar contra o GLF Contra o Galarote Vou ganhar de todo jeito Tem isso E o jogador Como está jogando Um pernambucano Se eu estou jogando Contra o Júnior Maranhão Eu vou Eu vou dar um carrinho Em Toninho Toninho Eu dou uma tesoura Pode ser isso Pode ser também Essa questão que o Isaac Falou aí Do interesse do atleta O atleta pode pensar isso Que eu vou deixar de jogar Dar uma correria Lá no pernambucano Para correr aqui Um cara que nunca torceu Pela gente Está entendendo? Pode ser isso também Mas é como ele disse Você independente De competição Você é atleta do Galarote Representa aquela camisa Você tem que valorizar Cada minuto E cada competição Que disputar Eu acho que Existia isso Quando existia só o Galarote E tinha um Uamba Na época Mas só os dois Mas hoje em dia Acho que não existe Mas tem o GE que cresceu O Resgate que cresceu O Chelsea que cresceu Apesar de não ganhar Algum título O Chelsea Mas está ali Entendeu? Então eu acho assim Que essa história De querer só dar No Galarote acabou Há uns dois Três anos atrás Ainda podia existir Mas hoje em dia Eu acho que A questão de Toda equipe Quer jogar contra essas grandes Aí toda A gente vê ali O pessoal lá Resgate e GL O pessoal comentando Na torcida lá Que estava cheio Eu quero ver esses times Os times que a gente Montou aí Esses Bebinho Os Galácticos Que jogaram bem E vão Vamos ver Então eu acho o seguinte O atleta Independente de qualquer competição A gente tem que mostrar O valor dele Em toda competição Porque é a camisa Que está lá jogando Não é o atleta Eu vou acompanhar O raciocínio de Dássio Que eu acredito Que a equipe Realmente Que está participando As quatro equipes Tem sim Obrigação de vencer As outras equipes Que são inferior Então Entre as quatro O resultado que ocorrer Galorote perder Para qualquer uma Dessas quatro Ou ganhar para qualquer Uma dessas quatro Dessas três É normal O que não pode acontecer É tomar surra Das equipes mais inferior Lembrando aqui Que amanhã Já tem rodada E exatamente Esses dois times Que o Isaac falou Vão jogar Galorote Versus Chelsea Primeiro jogo da noite Clássico E o GLM Enfrenta a equipe Dos Galácticos Que vencer a Portuguesa Por 6x1 Então aí vai ser Dois jogos interessantes Amanhã para a gente acompanhar O Dray Está dizendo aqui O seguinte Está dizendo ali Lembra aí Que contra o ABF Nós mostramos A mesma vontade Do Pernambucano Talvez Porque foi clássico Ou será Que a saída de Isaac O time agora Está com mais vontade É justamente O que eu estou falando aqui Jogar contra As equipes de ponta É normal Qualquer resultado Que venha a acontecer É normal O que não se pode É mais na frente E jogar com a equipe inferior E achar que já entra ganho E tomar um sacode Que isso é o que Vem acontecendo Nas competições Eu lembrei aqui No meu comentário Que o melhor futebol Da temporada É o Galarote E isso Fez com que A equipe jogasse bem O Pernambucano Pois é E eu A gente está falando Muito destacando aqui Muito o Galarote Mas eu Quero dar o destaque aqui Não sei se mesmo Para os Galatas 6x1 Não é todo dia Que o cara Mete 6x1 No time Mesmo sendo a Portuguesa Mas vocês Isaac Brinca aqui com a Portuguesa Mas a Portuguesa É ruim É um time fraco Não é um time de terceira categoria Não está Porque tem as primeiras Que brigam pelo título A segunda que brigam Para chegar nas finais E as terceiras Que talvez cheguem Mas Jogando É um timezinho Fraco Mas chato É tipo uma Bolívia Um Equator Nas eliminatórias É um time que nunca vai ganhar A eliminatória Nem a Copa América Mas pode tirar o título De alguém Pode tirar até a classificação De alguém 6x1 De um time Que eu acho que Pelo menos No nome É do mesmo tamanho Para mim foi uma surpresa Do campeonato Os Galácticos Eu acho Que os Galácticos Pelos atletas Que tem hoje Pela folha A gente viu lá a descrição E no futebol Mostrou isso Nas três equipes Que destacaram São o Galorote Os Galácticos E o Resgato Pelos primeiros tempos Com o GL Então os Galácticos Estão entre essas equipes Mas a gente destaca A melhor Os Galácticos Muita gente vai se surpreender Não vai estar pensando Que os Galácticos Pelo nome Porque muita gente Pelo time Pelo nome Não é que o time é esse Os Galácticos Não sei o que Mas os Galácticos Botou a oportunidade No bolso Eu vou até pedir Dar-se a você Que a gente possa fazer o seguinte Para a gente não ser injusto Que a gente Que a gente Nos próximos campeonatos Nos próximos campeonatos Nas próximas sete Você não tem os dados Do último campeonato Para a gente dizer Que o ranking De acordo com o outro campeonato E a gente está fazendo o ranking O ranking será Dentro do campeonato Os melhores times Para depois Não, o meu É melhor do que eu Os oito primeiros Eu digo aqui agora Pronto Então A gente está Falta um minuto Para acabar o programa Tem aqui o apoio cultural Para a gente voltar Então amanhã A gente traz o ranking Do campeonato Do último campeonato Aí a gente vai dizer Que eles são os melhores E aí Depois desse Aí a gente tem os melhores Já de dois anos seguidos E aí todo ano A gente sabe quem é melhor Não é isso? Quem evoluiu Quem evoluiu Doze horas e cinquenta e nove minutos Dar-se obrigado Acabando aqui o programa Amanhã está de volta Você está aqui amanhã Todos os dias agora Para a gente falar de futebol Todo dia No segundo horário A gente está disponível Para o diretor Estão lá Liberar Ah Mas libera sim Isaac, obrigado Amanhã está de volta São Bento FM Notícia Um abraço A gente está voltando Amanhã A música volta No seu ritmo Arrói o busão Não, não, não Não, não